Bom dia gente, pois é, pandemia e eu saí de casa, eu continuei em quarentena, mas eu vim procurar socorro para as plantinhas e vou mostrar onde a gente consegue, o que a gente busca no supermercado acompanhe comigo, porque amanhã você vai ver que no supermercado você consegue ajuda para socorrer as suas plantinhas então se você realmente precisa sair de casa, se você vai até o supermercado, você pode passar na seção de produtos de limpeza e levar o que você precisa para socorrer a sua planta, e aí você faz a farmacinha das suas plantas em casa passando pela prateleira de limpeza, pelo setor de limpeza no supermercado então não deixe de assistir com a gente amanhã aqui no canal, o Socorrendo Sua Planta a farmacinha da planta que você vai deixar em casa de prevenção, tá? segue com a gente, dá um joinha e espere amanhã no nosso canal porque assim, muitas vezes você está com um probleminha e você não quer lançar a mão de um produto químico ou um inseticida daqueles que precisa de receita agronômica, que precisa de EPI ou até você não pode ir atrás, porém aquela receitinha usual, caseira, não está te ajudando aí, o que você faz? O supermercado te ajuda, tá? alguns produtos, eles não são muito tóxicos e eles vão resultar num combate mais eficaz por exemplo, um pulgão que está retornando insistentemente uma coxonilha, lembra daquela abelha preta que fura a sua rosa do deserto, que chega a cavar o caldex dela então, no supermercado que você acha a solução por isso que eu estou te falando você tem que dar uma passadinha no supermercado aproveita, já saiu de casa, já está no supermercado você vai aproveitar e de uma vez só você leva a sua comidinha deixa lá na geladeira e você faz a sua farmacinha são produtos que não custam muito caro e que você pode e deve ter em casa de maneira que a hora que você precisa resolve sem drama sem perder uma planta então é isso é uma salvação é aquele socorro mesmo por isso, uma dica dessa você não pode perder a gente veio no supermercado hoje buscar aquele arroz, feijão aquele bifinho que já vou aproveitar e eu vou colocar no meu carrinho acompanhe porque amanhã você vai ver o que você usa em cada situação não vai encarecer sua compra do mês e você vai deixar a sua farmacinha das plantas com aquelas coisas que sem muito custo resolvem, tá? veja que eu vou fazer a minha acompanhe, por favor e eu vou fazer a minha